Olá e bem-vindos ao Best School International. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal da Best School International. E essa é mais uma série de vídeos sobre American English Idioms. Você conhece a expressão Take the bull by the horns? E o que significa essa expressão? Take the bull by the horns significa Take a decisive action in a situation. Have you ever been in a situation that you needed to take the bull by the horns? Então, o que significa essa expressão? Quando você tem um momento da sua vida desafiador, que você precisa entrar em ação, seja tomada de decisão no trabalho, na carreira, mudança de emprego, mudança de país. Então, são expressões que fazem a gente entrar em ação. Por isso que aqui no desenhinho está a pessoa pegando o búfalo pelos chifres. Na realidade, significa tirar você da zona de conforto, entrar para um curso de idiomas, aprender uma nova habilidade. Então, quando você diz I will take the bull by the horns. I want to take the bull by the horns and do something different in my life. É essa expressão. Ela sempre se remete a entrar em ação e fazer algo melhor. And how about you? Have you ever taken the bull by the horns? Deixa aqui os seus comentários. Gostou da dica de hoje? Até a próxima dica. Best School. Inglês para carreiras. Aqui não tem mágica, tem resultado.